Hoje eu estou aqui para te dar uma dica de um parque de diversão temático de dinossauros. Fica aqui em Campinas e se chama T-Rex Park. Tem montanha russa, tem elevador, tem carrinho de bate-bate e tantas outras atrações. Vamos dar uma volta comigo, vamos conhecer então o T-Rex Park. E quem vai me contar um pouquinho da história aqui do T-Rex Park é o Bruno. Bruno, me explica uma coisa, de onde surgiu a ideia de trazer um parque temático sobre dinossauros aqui para Campinas? A empresa vem das exposições de dinossauros, então assim, nós já fazíamos exposições pelos shoppings, daí nós unificamos a exposição com um parque temático. Então essa é a ideia, então nós andávamos pelo Brasil todo só com os dinossauros. Agora lindos os dinossauros e os brinquedos. Todos esses dinossauros que a gente vê por aqui no parque, essa animatrônica aqui atrás, por exemplo, que é incrível, ele é muito bom mesmo, todos eles percorreram os shoppings então no Brasil. Sim, exatamente. Esse daqui já andaram o Brasil todo, então assim, eles já foram em várias cidades, animando a galera mesmo realmente sim com os movimentos de dinossauros, com a réplica mesmo para tentar chegar o mais real possível. Então nós estamos aqui em Campinas realmente para trazer essa diversão para as crianças, para os adultos junto com os brinquedos. Eu estou mega impressionado com o tamanho desse dinossauro aqui, ele é gigantesco, minha gente. É muito sério. Você olha isso aqui, eu nunca tinha visto um dinossauro desse tamanho, eu fico imaginando um bicho desse correndo atrás de mim e eu não tenho estrutura não, gente. Não tenho estrutura não. O Rex, ele tem 12 metros de altura, 25 metros de comprimento, é o maior da América Latina, então assim, essa é a nossa atração principal. Me fala um pouquinho das atrações do parque, eu sei que tem muita brincadeira para criança, mas os adultos também conseguem se divertir, né? Exatamente, essa é a ideia do parque. Então foi um parque feito para a família, onde o adulto consiga brincar junto com a criança. Então nós temos mais de 19 atrações, dessas 19, 14 o adulto vai junto com a criança. Nós temos montanhas russas, elevadores, barcos. Eu que não sou nem besta, que também vou nessa montanha russa, vou conhecer, porque eu amo montanha russa. E essa montanha russa, ela é a única diferente do parque, que dá uma mudada, porque na verdade sai o tema dinossauros dessa montanha russa, que é um pouquinho mais agitada, mas que a criançada também pode ir, mas ela tem o tema de dragões. Vamos conferir então, vamos voar um pouco com os dragões aqui do T-Rex Park. O mais legal da montanha russa é que a gonda vai girando também, então ela não fica parada. Oh, meu Deus do céu! Quem quiser vir aqui até Campinas, o parque está aqui no Shopping Dom Pedro. Isso, dentro do Shopping Dom Pedro, entra a entrada das pedras e colinas, fica bem no centro mesmo assim do shopping. Muitas das pessoas acham que ele fica do lado de fora, por ser a céu aberto. Então é um parque indoor, dentro do shopping, mas a céu aberto, que é para realmente você esquecer que está dentro de um shopping. E o ingresso? Quem quiser comprar o ingresso, como é que funciona? O passaporte, paga por cada atração, como é que funciona? Exatamente. Então nós temos o ingresso aqui na entrada do parque, você pode comprar também pela internet, pelo nosso site. Você compra o ingresso e tem direito a ficar o dia todo no parque, incluso as atrações. Só tem uma atração que é o arvorismo, que é pago à parte, o restante é incluso já nesse passaporte. Vê esse divertido, porque está muito divertido, está muito bonito o parque. os animadores, eu estou apaixonado por esse aqui, ele fica se mexendo. E eu tenho certeza, o Tiranossauro Rex, talvez eu não corresse. Mas esse daqui, com esse negócio, que faz assim, aqui ele não faz, mas na vida real ele faz. Ou fazia, na verdade. Mas enfim, eles são incríveis. Vem se divertir, você vai gostar muito do T-Rex Park. Obrigado, Bruno, valeu. Obrigada. Valeu. A TIDADE NO BRASIL O SATE O SATE O SATE O SATE O SATE Transcrição e Legendas Pedro Negri